Salve pescador, começando o vídeo de um jeitão diferente, vocês estão vendo aí Acabei de chegar aqui para buscar o David, a gente está indo lá para a Fazenda Paraná Numa fechadinha que a gente foi convidado pelo Vicente e pela Silene Muito parecido com há um ano atrás, quando o David estava de férias A gente foi para lá também em maio, hoje dia 20 de maio Semana que vem tem um evento lá, então estou aproveitando também para levar algumas coisas E, claro, pescar, ver se a gente acha isso, encaixa o sistema para a galera que está indo Início de inverno, eu estou com a sensação que esse ano está um pouco mais frio do que o ano passado Então acompanha aí, vamos ver o que sai Play na pescaria? Aí, play Chama A segunda ação, o primeiro foi embora e já deu para cansar, né? Empanadinha? Claro Coringa, né? Top, deixa eu tirar uma fotinha aqui e soltar o bicho Direitos autorais, você lembra? Quem? Para filmar você Ah, não filmou não, pelo amor de Deus Já está filmado Não filmou não, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu sou tímida, é sério Não filmou não, Yaga Só você pega peixe, aí como que não vai fazer Que isso? Eu também gosto, hein? Eu vou cobrar, hein? EVA? Não, não era EVA não, era salsicha É louco, já fomos uns três já Nosso peixe está comendo, está com fome, né? Que da música Meu, essa aqui é a minha primeira carretilha Nova Peixão, hein, Silene Você está doido? A carretilha Está pedindo arrego A carretilha só está o bagaço da bagaceira Como diz E pior que eu estou com outras, eu fico preguiça Eu gosto dessa, eu vou direto nessa Cadê o titio? Oh Você vai aparecer também Chama cachorro Chama cachorro nadazinho Anda, 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 anda Anda, é o contrário Aí, pegou de trás para frente mesmo Ai, meu Deus do céu Ele sai, querido, entendeu? Olha, agora vai virar um cusueiro Vai, hein? Agora vai, querido Cabeça, quieta a cabeça, isso Vai, aí, pronto Eita Vai, levantando Chama, fio Falou, chama É, rapaziada, ó Vintão, Silene Ela não consegue, né? Vintou, né? Ketem começou tirando, não deu conta de tirar Agora não dá conta nem de pegar o peixe Aí, ó Estou treinando para me substituir, hein? Ó, ó Passou o bastão? Vou passar, oi nada aí, ó Rapaziada, eu vou lá que ela, ó Ó, minha varinha Vai lá, vai lá, vai lá Pega aí, feio Fiz ganho, dá uma chascada nele Açãozinha de beijinho, galera No palminho Muito obrigado, amigo Isso aí, rapaziada Aparecendo no vídeo aí com peixe a primeira vez para vocês Já tive bastante ação, galera Na raçãozinha Estou pescando com cevadeira Chicotão, linha 035 Um coiso 10 E a boinha guia, né? Eu estou com uns 30 centímetros Estava mais fundo A boinha mais longe do anzol Estava batendo mais rápido Só que eu senti que estava batendo peixe menor Aí agora eu subi Coloquei a boinha um pouco mais próximo do anzol Para a ração ficar mais perto da superfície, né? A açãozinha coringa de beijinho Está dando bastante resultado E a silena aí já pegou Vocês viram esse peixe Ela já pegou alguns outros também No direitinho com salsicha Com torpedos Beleza? O David já teve a ação na antena aí O peixe está subindo bem Bem devagarzinho Mas está comendo Mas é isso aí Achando um sisteminha aí Espero que vocês estejam gostando do vídeo E sempre me esqueçam, rapaziada Deixam um comentarizinho Uma curtida Se inscreve no canal Qualquer coisa que vocês fizerem aí Já me ajuda bastante Fechou? Bora tirar o peixe aqui Já mostro para vocês Peixinho menorzinho Na ração Já mostro para vocês Eu O esqueminha Vou soltar ele aqui Já que está brabo demais Você está doido Calma, rapaz Tirar o... Aqui, ó Está na moralzinha aqui, rapaziada Aí, rapaziada Vou mostrar o sisteminha para vocês Raçãozinha Coringa de beijinho Isso daqui é uma raçãozinha bem resistente Beleza? Fica bastante tempo na água Cevadeira de 65 gramas Estou com um chicote aqui, ó Um pouquinho mais longo Porque o peixe está Demorando para encostar na ceva Está devagar Toda copada ele está comendo Só que ele está demorando bastante Então tocou, ó Uma Dois Três Quatro Cinco metros de chicote aí Uma boinha guia Eu estou com uma boinha guia grande, galera Não sei que número que é Mas é uma boinha guia bem grande, ó Está vendo? Espera aí Foca aí, câmera Aí, ó Por quê? O vento está ventando bastante E o sol está de frente Então está difícil de enxergar E estou aqui, ó A uns 40 centímetros, mais ou menos E um coiso Número 10 Um zózinho pequenininho aí Beleza? Com a raçãozinha Tem alguns grãos que estão flutuando Alguns grãos maiores estão flutuando Mas aos poucos ele encharca E acaba afundando, né? Então a boinha afundou Te fisga Sai um peixe menor aí Mas tem chance de sair peixe grande Nesse sistema também Fechou? Bora pescar Peixinho na lesma agora Torpedinho Pequenininho aí da Vagalume Lançamento Torpedinho bem leve, ó Sistema bem discreto Sensível Chicotinho de 1 metro 1 metro e pouquinho Com lesma Vocês vão achar aí Com sistemas diferentes, galera Toda vez que eu estou vindo aqui na Paraná Estou fazendo pescaria praticamente só de antena Buscando iscas e diferentes aí Sistemas diferentes Para vocês poderem também aproveitar aí nesse inverno Beleza? Olha que peixe bonito Um pouquinho maior aí do que o que saiu na ração já Top Tirar ele aqui Quero ver se ele é homem Já está com a boia guia agora Olha Sai, que refugada Rapaziada Vocês viram As imagens dos peixes batendo na anteninha laranja aí O David está pescando na antena desde cedo E o dia inteiro o peixe batendo na boia guia dele Comecei a pescar de antena agora Segundo peixe já O primeiro que eu peguei era uma patinga Cortou Metade do chifrinho do pé de galinha Coloquei outro neonzinho laranja Outra ação aí Importante sempre a observação As cores negras As cores negras galera Está, vamos dizer assim, fase de testes Não está no meu catálogo ainda De antenas que eu vendo Mas logo logo vai estar Corzinha aí que Traz muito resultado Observou que está batendo na boia guia Colocou Já era Esse daqui é o pezinho de galinha 10 milímetros Laranja neon na cor da boia guia Beleza? É isso, parte da tarde Começando na pescaria na antena aí Bora! Olha rapaziada O peixinho chegando aqui ó Um pouquinho melhor Que o da ração Olha lá Olha na boca dele Laranjinha neon Logo logo nas melhores lojas do Brasil Isso aí rapaziada Logo logo está disponível a venda aí Beleza? Modelinha que promete Para a próxima temporada Soltar o peixe na água Uma dica para vocês ó Quem quiser conservar a anteninha Mais tempo Evita de colocar o peixe Dentro do passaguá Solta com ele Com o alicate Que aí sua anteninha não estraga Beleza? É nóis Certo Silênio? Galera, mais um Pezinho de galinha Laranja neon Esse aqui parece ser peixe maior Já está brigando faz um tempo Silênio está com o peixe engatado ali Na antena também Silênio? Bolachão Silênio está com o peixe engatado ali também Isso aí rapaziada A maioria dos pesqueiros Já parou a ação na superfície Essa época Aqui na fazenda Paraná O ano passado o peixe comeu o inverno todo Na superfície Vamos ver se esse ano Se repete Foi exatamente nessa época O ano passado que eu comecei Minhas pescaria aqui A expectativa está top Para a temporada de inverno Tirar o peixe aqui Parece ser bom Está pesado Estava tentando levar lá no toco do outro lado Com essa aqui sabe Vamos ver o que aqui Nos aguarda O peixe está pesado Pesado bicho Diferente O peixe estava pesado para caramba Aí o motivo Pelo rabo O peixe deu uma pancada na cega Olha lá O David viu Esse aqui eu nem imaginava Que estava pelo rabo Olha lá Está laçado Nos homens estão nem fisgados No rabo dele A linha deu um laço Olha lá Pega no detalhe Caramba Depois o nego fala Que é a história de pescador Não tem jeito Soltar ele aqui Peixe bonito Mas Pelo rabo Não vale no torneio Olha lá Olha lá Não fala isso não Faz isso não Presta atenção Presta atenção Presta atenção Iago Ô Vicente Ai ai Peixão aí Bolachão Galera Olha lá Vamos ver se sobe Sobe nada Agora Ai Uhul Toda EVA azul Da ela Pesquei a manhã inteira Na salsicha E agora você vem com essa É mas pegou os maiores peixes na salsicha Os maiores do EVA Pois é Dando aula Passando o bastão Pra Kathleen Aí ó Você tá doido Top hein Peixaço Peixaço Tirar em pé É rapaziada ó Potinho sempre agachado Ó Deu aulas hoje Vou te dar uma foto aqui Que boa né Que boa né Que boa né Que boa né Que boa aí 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 Peixaço Peixaço Vai faltar fila mais pra cá Quedo Você é onde tá Um criado Isso vai Abaixa Quedo Você é sem abaixa Fica abaixado Ó Largura do bicho É doido Olha o jovem Engatado lá também Chama né Vem rapaz Chama o cachorro O cara fez o xerox mesmo O oferecimento JC Almeida Aí galera Peixe na raçãozinha Coringa De beijinho de novo No palminho Na verdade agora Ela tava até flutuando Tô com um zolzinho pequeno Peguei um grão Um pouquinho maior Inclusive fica a dica Pra vocês aí Sempre que pesca Principalmente com ração maior E se você tiver Com um zol pequeno Observar se a ração Tá afundando ou não Porque as vezes A gente acha que a ração Tá afundando E ela tá flutuando No caso eu vi Que ela tava boiando Mas eu deixei Que o peixe tá respondendo Nas superfícies Tá subindo na célula Bateu aí mais um Essa raçãozinha de beijinho É legal galera Que eu gosto dela Que a bicha é resistente Então tem hora Que a curimba pega É A boinha afunda e tal E ela não consegue tirar Do anzol Beleza? Peixe melhor aí Peixão top Vou mostrar aí pra vocês Saiu o peixe Peixe bonito Compridão O peixe tá todo envergado Tá até difícil segurar Tá doendo Ó Bacana demais Bora soltar Que tá moendo O silêncio já tá com o peixe engatado Olha lá Aí ó Engatado Jogadora cara Não olha pra foto não Olha lá É que eu já falei Que eu sou tímida Eu sou tímida Eu sou uma pessoa tímida Quem te conhece Sabe que isso aí Que você tá falando É até um pecado Cara com isso Ai ai Bora Bora pegar mais Saiu desse lendo E mostra Bolachão de novo? De novo Tá moendo hein Mais um peixe Façam as linhas de beijinho Flutuando Peixe bom Mais claro Galera Queria mostrar pra vocês aí Eu sempre usei dourado Quem me acompanha aí O pessoal sempre me pergunta De linha de chicote Eu sempre indico dourado 0,40 0,35 Só que a 0,40 Eu não sei Se mudou alguma coisa Ou sei algum lote Alguma coisa assim Mas tava com muita memória Muita memória Bem encaracolado Mesmo esticando Não tava saindo a memória E o David tava usando Uma linha aqui de chicote Que eu achei bacana Esse aqui ó Platinum XT 0,40 Ela tem a libragem bem alta Tá vendo? E ó Ela sai do carretel Bem enroladinha assim também Com bastante memória Só que depois que esticou Ela fica retinha Na água Retinha Não tá dando memória No nó também A linha que tá Se mostrando aí Bastante resistente Tô forçando bastante Na hora do chicote Então fica aí Uma Pré-indicação Pra vocês Quem quiser testar Beleza? Eu também vou comprar Essa linha Vou testar mais vezes Vou testar ela Mais fina também Beleza? Mais uma opção De linha de chicote Vamos tirar aqui Esse peixe parece ser maior Tá brigando na superfície A briga tá bonita Rapaziada Se liga a largura do peixe Que você vai dar uma raçãozinha Olha isso aqui Você tá maluco Aí ó A raçãozinha Flutuando Peixaço Olha aqui Você é doido Vamos pesar ele lá Fazer uma fotinha aqui E pesar ele E aí seus olhos de balança Tem quanto? 23 eu acho Não, não dá isso tudo não Que isso Foi? Aí rapaziada 23 quilhão A raçãozinha Ó a grossa Esse peixe Isso é doido Show A raçãozinha de beijinho Flutuando Peixe não é tão grande Mas tá igual eu Gordo pra caramba Olha isso aqui Olha isso aqui Ave Maria Vou soltar ele lá Ai Fio Ah Vira não Fio Valeu Você vendeu? Uai A raçãozinha HC O homem fez o xerox na hora Ah tem que fazer né cara Tirando um peixe atrás do outro Uai agora O sol foi embora Esfriou Parou de subir na antena Aí você tem que descer Pro A raçãozinha Palminha Mas aí Sucesso né Chama 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 Dentes Dentes brancos Chama a boca Ô Iago Ó Aí mostra a marca aqui Bocos Você para com isso Entendeu? Quer exemplo Você vai virar meu inimigo Não se eu vou fazer nada Duvido Duvida? Duvida Rapaziada Encerrando o vídeo por aqui Peixe do David acabou escapando Era um peixinho bom na ração O bichão foi forçar aí Acabou estourando a linha Saiu mais um na ração ainda né Sim Brancão Galera Vocês estão vendo que tá escuro Eu saí daqui Fui descarregar as coisas Pro nosso primeiro encontro Entre amigos Que vai acontecer daqui Uma semana Dia 29 Vai ser um evento aí Bem bacana Com café da manhã Almoço Churrasco Café da tarde Muito brinde Beleza? Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra ficar ligado Quem quiser participar dos próximos aí Fica ligado lá na rede social No Instagram Fechou? É isso galera Pescaria de inverno Vocês viram aí Que a gente saiu lá de Lavras Era 3 e meia da manhã Aquela incerteza Não sabe se o peixe vai comer Se não vai Se vai comer na superfície Se vai comer no fundo Mas a pescaria foi bem bacana O peixe comeu na superfície o dia todo Um pouco mais manhoso Do que na temporada E na Paraná Costuma dar umas explosões Na ceba hoje Praticamente não aconteceu O peixe começou Comer a ração Bem coletando mesmo Bem seletivo Mas é isso Queria agradecer a todos aí Que estão assistindo até agora Agradecer que a gente chegou A mais de 10 mil inscritos Já faz um tempo Eu sempre esqueço De falar desses inscritos aí Sempre esqueço De pedir pra você se inscrever E esqueço de agradecer também É Agradecer ao Vicente E a Silene Pelo convite Segunda vez aí Pelo segundo ano consecutivo A gente vem aqui Na fechadinha deles em maio Agradecer ao David E a todos vocês Fechou? Valeu, tamo junto É, nós tamo junto Valeu